Êêêêêê, Minato, Rabeiro! Sérgio, Rolando! Tá fazendo um sucesso, hein, Marbeiro, porra, né? Não é, cara? Todo mundo te elogiando na rua, porra, né? Minato, Rabeiro, o cara que fala bem. Obrigado, obrigado. Até a voz é posta, né? É a voz... Essa voz... Aí, essa... É, porra, aí, eu guardo essa voz. É hoje. Canta que nem o Franklin St. Nath, né, meu? Fala assim... Fazemos qualquer negócio. Renato, Renato, hoje vai ser um dia especial, porque esta mulher que está aqui é muito especial, muito especial, ela tem muitas histórias a contar, e quando nós trouxemos a Xuxa aqui, meu irmão, que a gente recebeu o telefonema de Paquita, malandro, a gente recebeu o telefonema de Paquita, que quer vir aqui no programa, de ex-Paquita, que quer vir aqui no programa, de gente que fez teste para Paquita, que nunca passou, que quer vir aqui no programa, porque, pô, meu irmão, a entrevista da Xuxa repercutiu, sucesso absoluto, um monte de anunciantes querendo entrar aqui no programa, até quero agradecer, você que está me vendo agora, esse programa foi feito para você, quero agradecer aos nossos apoiadores, a Telecenha, o Supermarket, o Leite Magnésia Philips, um monte de gente que está querendo entrar aqui no programa, mas a gente é um cara que escolhe muito, a gente só bota aqui no programa quem a gente acredita, quem a gente gosta, é isso aí, então a gente está com muita gente querendo entrar no programa, mas a gente está fazendo assim, aquela peneira, aquela peneira, isso, é isso aí, Renato Rabelo, oi, meu amigo, apresente esta mulher, porque você sabe muito dela, você sabe coisas que eu não sei, que eu vou saber hoje, que eu vou saber hoje, e eu sei coisas que você não sabe, porque ela foi a minha parceira no sonho de verão, eu sei disso também, ela brilhou bastante, sempre brilhou, ela foi uma das primeiras paquitas das Xuxas, até a gente vai saber se foi a primeira, se foi a segunda, se foi a terceira, não sei, ela foi a primeira, né, ela é atriz, é cantora, é apresentadora, já escreveu livro, canta, dança, representa, faz de tudo, Sérgio Malandro. Então vamos aplaudir a sua querida, Andréia Veiga! Aê! Andréia Veiga! Fala, Sérgio. Você gostou da apresentação, foi correto? Foi boa? Faltou uma coisa? Eu acho que faltou, né? É, faltou o quê, mãe? Falei pra ser coreógrafa, bailarina, foi tudo na vida. Falar da nossa vida. Fala, vai ser hoje, 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 porque o Renato Rabelo... Você tá namorando? Você não soube? Não. Procure saber! Esse papo hoje vai ser bem bacana, bicho, porque é o seguinte, nós vamos falar de muitas intimidades, nós vamos falar da carreira da Andréia, para quem não sabe, você que tá nos vendo agora, tá vendo a gente, rapaz, é o seguinte, Renato Rabelo já foi casado com a Andréia Veiga. Casaram a gente, né? É, casaram a gente, a Xuxa veio aqui e falou a mesma coisa. A Xuxa... Não, assim, a gente namorou, a gente não casou, ele continua com a aliança no dedo, inclusive. Não, mas aqui é... Porque ela é bonita, sabe? Essa aliança da gente, que eu devolvi pra ele, quando ele terminou comigo. Você revolveu porque quis, eu não pedi. Eu não pedi. Tu usa a aliança aquela que vocês usavam, que ela devolveu, cara? Ué, cara, não é bonita aqui, ó? Não, é um anel, não é uma aliança. Foi você que deu essa aliança pra ele? Não, 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 não. Aí fui eu que comprei. Puta, seja morada. Você comprou, não, a gente dividiu. A gente dividiu dez vezes o cartão. Ah, eu tô gostando. Isso não é mentira. Isso é mentira, não dividiu, não, mentira. Tá maravilhoso isso aqui, bicho. Lava roupa suja aqui hoje. Não, ele deu, ele deu, ele deu. Porra. Ele deu, ele deu. Já vai começar assim? Pô, falando que dividiu a aliança, pô. Ô, né, como é que tu caiu? Mas ele me levou pra Nova York. Não, agora vem a generosidade. Ele faz isso com todas as mulheres. Ele tem permuta pra levar na Nova York. Não, na Argentina, ele tem permuta na Argentina. Na Argentina, porque Nova York também é tudo diferente. Na Nova York já é quando fica mais sério. É, vai pra casa do Wolf, aí paga só a passagem. Mas tu foi de executiva com ele ou tu foi na doméstica? Não, o cachorrão, o cachorrão. Falaram lá atrás, porque isso é vagabundo, porque ele tem a executiva. Pô, aqui é como, da onde? Você tinha, que você de repente não cedeu. Eu quero saber o seguinte, Andréia, onde nós vamos fazer aqui a lavada, a roupa suja? Andréia, quanto tempo vocês ficaram juntos assim? Como é que você caiu na lábia do Renato Rabelo? Meu Deus. Você tava bêbada, eu tava maluca. Vai comprometer muita gente esse pavô hoje. Você tava maluca, tava bêbada, né? Porque porcaria, andava no rabelo. O rabelo só ilude as mulheres, bicho. É, isso é verdade. Eu conheço várias vezes que iludiu. Assim vão acabar comigo, velho. Vocês querem que eu saia? Eu vou dar um tempo ali fora. Ela vai contar como é que ela quer a tua lábia. Conta. Não, foi o seguinte, a gente fazia um musical juntos. Pode contar desde a lábia do início? Não é, você que sabe, a vida é sua, você é entrevistada, pô, né? Claro que pode, pô, porque o programa é nosso, pô. Não, porque foi assim, a gente fazia um musical juntos, chamado Ao Meu Rio Declarações de Amor. Era um musical que éramos eu, ele e a Estela Maria Rodrigues. Então, aí a gente nunca tinha trabalhado juntos, a gente já se conhecia de oi, 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 mas nunca tinha acontecido nada. Eu tava casada e você tava namorando, não é isso? Eu não me lembro. Tava. Eu não me lembro, eu lembro mesmo. Eu gostei, eu tô gostado. E aí a gente começou a ensaiar o musical e tudo, não sei o que, começou a pintar um clima, uma coisa assim, mas eu tava casada e ele tava namorando, ele não lembra, mas ele tava. E aí eu virei pra ele e falei assim, cara, não vai rolar, porque eu tô casada, tô com filho e tudo, e a gente, acabou o musical, a gente não se viu mais, entendeu? Mas rolou uma paradinha no meio do bagulho, uns beijos na boca, assim, no meio do bagulho, eu conto a verdade. Rabelo, deixa ela falar, ela é entrevistada. Ela é a entrevistada. Rolou uma culpa muito grande em mim, eu fiquei muito culpada de tá sentindo aquela coisa, entendeu? E tá casada e tudo. Mas sentindo que coisa? Sentindo um interesse, sentindo uma atração, sentindo uma vontade de tá junto e tudo, mas tinha todo um outro lado, entendeu? Da minha vida, tava casada, tinha um filho de 12 anos na época e tudo. Mas tu sentiu uma coisa também, né? Lógico, né, Serginho? Fiquei sentindo sozinho, né? Ah, garoto! E aí a gente nunca mais se viu, né? Passaram-se anos, né? Anos, 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 nunca mais a gente se viu. Sete por aí. Aí eu me separei e fui fazer um espetáculo no Teatro Vanucci aqui no Rio, chamado Constellation. Eu tava ensaiando nesse teatro e a peça dele, e aí comeu... Puta, tu já tá brincando, né? Jura, eu ia fazer... Era a peça que ele fazia, e aí comeu. E aí, Rabi, ele ia e comeu? Não, peraí, calma! Não, aí o que que aconteceu? Aí eu tava ensaiando, ele tava com a peça em cartaz. Todo dia eu saía do ensaio, via aquele ia e comeu, ia e comeu, aquele cartaz da peça. Aí eu falei assim, hum, vou mandar uma mensagem pra ele. Aí eu mandei uma mensagem e falei assim, ui, tudo bem? Quanto tempo, né? Então, eu queria te dizer que eu mudei de estado civil e de endereço. E tô te vendo aqui todo dia no teatro, não sei o que. Pô, vem me ver, que eu vou estrear aqui. E aí ele foi um dia me ver. Aí ele foi. Aí era uma peça, um musical de dois atos. Aí no meio de um ato pra outro ele mandou assim... Era uma peça anos 50. Anos 50, Constellation, eu lembro. Aí, de músicas dos anos 50, era muito legal. E aí ele mandou uma mensagem pra mim. E aí, Broto, vamos tomar um milkshake depois? Porra, bicho. Porra, já me dá repete. Essa aqui eu vou anotar, bicho. Essa aqui eu vou anotar. Porque isso aqui é... É, é temático, né? É uma cantada temática. E aí, Broto, como é que foi? Fala como é que você fez, fala pra ela. E aí, Broto, vamos tomar um milkshake depois? Porra, meu irmão. Aí tudo acabou em pizza, óbvio, sem milkshake. E aí a gente... Acabamos no Baixo Leblon. E aí a gente... Você tava com uma viagem pra Nova York, né? Você ia viajar... Não, ia pro Chile, né? Sei lá. Ia pro Chile e depois pra Nova York. Era duas viagens coladas, assim. É, mas aí ficou uma coisa meio assim. A gente não sabia se ia rolar, se ia, se não ia. Mas aí acabou que foi rolando. E você tomou um milkshake? Você também comeu um cachorro quente? Como é que foi esse lanche que você fez? Você fez o lanche completo ou só... Ficou só do meu queixê aqui. Não, amor. Fizemos o almoço, o jantar, sei aí. Sei, café da manhã. Café da manhã, de manhã. Vou pedindo café pra nós dois. Aí vocês começaram a ter o romancezinho ali. Sim, aí a gente começou a namorar mesmo. Aí foi namorar mesmo. Começou a namorar. Aí eu achei que ia ficar o resto da vida com ele, né? Sério? Porque não tá... Tô me ligando aqui. Peraí, que bonito. E aí? Não, porque eu achei assim. Porque a gente tinha vários amigos em comum. A gente gostava das mesmas coisas. A gente tinha o mesmo humor. A gente tinha times parecidos, assim. A gente se dava bem. A gente não enchia o saco muito um do outro, assim. Mas o Rabelo não gosta de casar, né? É, o Rabelo tem esse problema. Ele tem esse problema. O negócio fica sério. Ele... Vaza. Saída pela lateral. Rabelo, nós estamos aqui... É um podcast que você sabe. Isso aqui é um bate-papo. Que é até bom pra quem tá nos vendo agora. Inclusive tá mudando de nome de papagaio falante pra encontros de família. Mas vocês ficaram quanto tempo juntos? Quanto tempo? Ah, uns dois anos, não? Dois anos? Quase três, né? Mas aí, fé. Foi direto, né? E vocês estavam morando juntos também? Não. Eu tinha minha casa no Jardim Botânico e ele morava na barra. É. Mas a gente ficava junto o tempo inteiro. Não tava lá, tava aqui, tava aqui, tava lá. Eu me lembro. É, porque o Rabelo não era apaixonado por você. O Rabelo não era um cara apaixonado por você. Por que que não deu certo, hein, André? Na sua opinião. É legal, é legal. É legal esse bagulho aqui, porque a gente fica... Não era isso. Não, é legal porque tem muitos casais que estão nos ouvindo agora. De repente falam assim, ué, me identifiquei. Aconteceu com a gente também. Porque vocês eram felizes. A pergunta pra ele. Foi ele que terminou comigo. Você terminou com ela por quê, Rabelo? Por favor. Eu não sei. Na época foi algum problema que eu não sei. Qual é? Rabelo, deixa eu ter cara de pau. Fala pra mim, doutor. Cara, é que às vezes a gente se sente assim um pouco... Sabe qual é o problema do Rabelo? Peraí. Rabelo é geminiano, velho. Eu sou geminiano. Tu dorme com o Ruth e acorda com o Raquel. Não, não é assim. É. É assim. Não, não. Eu sempre acordava bem humorado. Não, mas você dorme com uma pessoa, você acorda com outra. É isso que eu quero dizer. Bipolar é, meu. É geminiano, amor. É um e a outro, entendeu? Me pediu em... Sabe? Sexta-feira me pediu em casamento. Na segunda eu não me amava mais como mulher. Um vagabundo. Pronto. Tu é vagabundo, Rabelo. Como é que você elude uma menina? Porra, tu falou em casamento na sexta. E na segunda terminou, cara. São coisas que acontecem, Sérgio. Você é bipolar? Você é bipolar? Não, não. Eu bebo. Porra, tu bebe... Aí na sexta-feira tu é um, e na segunda tu é outro. Exatamente. É assim. É geminiano, amor. Mas como é que ele te pediu em casamento? Foi naquele que ajoelhou, mandou uma aliança e tal? Só foi assim. Como é que foi? Ele chegou em casa... Não, foi andando na lagoa. Lembra disso? É. Porra, andando na lagoa, o cara pede uma pessoa em casamento, né? É, cara. Essas coisas acontecem. Mas por que você pediu em casamento andando na lagoa? Tu viu um pato, tu viu uma pata andando assim na lagoa? Ah, viu que isto redentou. Falei assim, senhor, é agora. Aí fui lá e falei, aí, ó. Porra. Nem eu não lembro disso. Na sexta... Mas assim, se eu falar, ela tá falando o que eu falei, eu falei. Foi mais ou menos que horas isso, porra? De manhã. De manhã. Então ele não tava bêbado. Super romântico. Ele tava numa ressaca. Tava numa ressaca. Vocês foram caminhar na lagoa. É. Ele olhou, o Cristo falou, amor. Não, não foi assim. Como é que foi? O que ele falou? Ah, eu não lembro direito, mas acho que foi. Foi andando? Vamos casar. Vamos casar. Foi uma coisa, tipo... Não foi uma coisa, ah, quer casar comigo? Não foi uma coisa. Tipo, vamos casar, não sei o que. Foi andando. Vocês estavam andando na lagoa. É. Ela falou, vamos casar, é, né? Vamos casar. Do nada, assim. Vamos casar. É isso aí. Aí você acreditou? É isso aí. Ah, a gente sempre acredita um pouco, né? Pô, o negócio tava sério mesmo, bicho. Ah, tava legal. Eu achava que tava legal. Mas não tava, pelo visto. Aí ele fez na sexta-feira o pedido de casamento. É, era uma cesta de carnaval. Cesta de carnaval? É. Numa época como essa. É, tipo hoje. Carnaval. Véspera de carnaval, né? Tipo, semana que vem. Tipo, daqui a dois dias. Porra. Aí você... Mas você se iludiu, né? Você, como mulher, falou, poxa vida. Não, peraí. Vou casar. Não, mas não foi assim também. Ó, vamos casar. Sério. Foi? Não foi sério, sim. Foi? A cara do André. A cara do André. Perguntando. André. Eu tô perguntando. Vamos mudar de ação? Vamos. Eu não sei nem por que começaram com esse assunto. Esse assunto... Tem tanta coisa pra falar. Eu quero saber o seguinte. Mas calma, a gente vai falar. Mas eu quero saber essas historinhas. Eu sou curioso. Tá bom. Na sexta, primeiro casamento. Como é que na segunda ele falou o quê? Não sei. Ele mandou um e-mail. Mandou um e-mail? Falando o quê? Terminando comigo. Não foi isso. Quer ver? Você tá me lembrando. Você tá igual o Gustavo Lima, cara. Não, cara. Não foi isso. Quer ver o e-mail? Não quero ver o e-mail. Mostra o e-mail pra gente hoje aqui. Não, não. É mentira. Mostra o e-mail. Até o final do programa nós vamos ver o teu e-mail. Não foi assim, não. Não foi bem assim, não. Você tá lembrando o Gustavo Lima. Dizem que o Gustavo Lima terminou com a menina dele. Mas eu acho que até ele voltou. Eu gosto muito do Gustavo Lima. Eu gosto muito da menina dele também lá, da Andres. Acho que ele faz um casal bem maneiro. Mas o que saiu no noticiário é que ela tava dormindo. Ela tava dormindo e o Gustavo Lima acordou ela e falou, ó, não quero mais ficar casado, não. Vamos separar. Eu não sei o que. Ele falou uma coisa assim e ela tá dormindo e falou, ó, foi mais ou menos isso, assim, que ele, na sexta-feira, pediu casamento. Na segunda-feira, mandou um e-mail terminando. Mas tu deve ter aprontado, né? Não, não foi um e-mail, não. Eu não aprontei. Não, tu aprontou. O Rabelo não ia fazer isso. No domingo você deu uma vacilada. Aposto que no domingo, ó, na sexta ele pediu casamento. No domingo tu deu uma vacilada, na segunda ele terminou. Pergunta pra ele, pergunta pra ele. Não, tu perguntou pra tu. Tu deu uma vacilada no domingo? Eu não. Nada? Fiz o quê? Não sei. Ah, né? Tem alguma treta ali, deu. Eu não lembro o que que era. Que treta que deu. Tu queria ir pra... Você queria viajar pra Buenos Aires e eu não queria ir. E aí, foi isso? Foi. Olha só que problema sério. Problema sério. Eu tava, acho que, entediado com o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Tu queria pular o carnaval e tu jogou tudo pra cima. Eu queria ir pra Buenos Aires e eu não lembro direito do que aconteceu. Você é o cara que não consegue ficar casado. Eu não conseguia mais. Você é o cara que você se sente assim como você tá. Porque eu sou assim que nem tu. Por exemplo, eu gosto de namorar. Agora, se falar, vou morar na sua casa, babapá, aí eu começo a me... É um negócio assim, tipo... Gastrofobia. Gastrofobia, exato. Entendeu? Pode ser um pouco isso. É, porque isso não é um defeito, não. Isso é da gente, por exemplo. Eu sou assim. Não é que ele vai ser infiel, nem nada, bababá. Mas, de repente, o morar junto, às vezes... Eu, por exemplo, eu não gosto de morar junto. Mas eu não pedi pra morar junto, não. Mas vai casar. Mas quem pediu pra casar foi ele. De repente, pode ser um casamento moderno. Por exemplo, a Rita Lee, ela é casada há muitos anos. Dizem que a Rita Lee mora num apartamento. Mas eu acho isso maravilhoso. Eu acho super saudável. Essa coisa de duas casas. Nossa. É bem bacana. Eu, por exemplo, hoje em dia... A gente devia ter deixado como tava, então, viu? Ué? Mas quem que mudou isso, gente? Sei lá. Foi o Zé, o outro, cara. Foi o meu primeiro nome, Zé. O seu primeiro nome. Agora, como é que você ficou nessa história? Tá legal falar esses papos aqui, porque muita gente que tá nos vendo aí agora, de repente, tá vivendo um grande amor. Aí a pessoa chega e termina por e-mail. Eu acho sacanagem terminar por e-mail. Agora eu vou assim o favor. Eu acho que meu parceiro aqui não vale nada quando você manda um e-mail. Isso é covardia. Cabelo, isso é covardia terminar com a mulher por e-mail? Isso é covarde. É covarde. Tu merece uma represária. Olha só, já passou, tá bom? Já foi. Já tá tudo certo. Não tem coragem de chegar e falar, meu amor, vamos sair aqui. Vamos olhar nos olhos. E ela falou assim, ó, temos que terminar, por causa disso, mas bato, manda por e-mail. Isso é uma vergonha. Não, 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 não. Isso é vergonha, Bish? Pois é. Porra. Eu não quero ficar falando da minha vida aqui. Mas explique, porra. Mas explique o quê? Eu falei com ela, a gente conversou. Por e-mail? Não, a gente se falou. Pessoalmente. Ela não deixava eu falar. Pronto, agora eu vou falar. Eu não deixava você falar. Não, você não falava, porque eu ia falar alguma coisa. Você... Aí eu falei, mas pô, peraí, vamos falar. Papagão falores. Mas agora você... Acabou que eu não conseguia falar. Vocês têm esses defeitos também. E aí eu falei, assim, então tá. Olha só. Não dá. Assim. Fui para casa. E disse, aí consegui falar. E aí cheguei lá. Eu falei, bom, eu vou escrever, pelo menos o que eu estou sentindo, para ela saber. E foi isso. Não foi nada demais assim também. Não foi uma justificativa. Se você não deixe ele falar, realmente... A culpa sempre é das mulheres. É, não. Não é culpa de ninguém. Eu acho que é culpa... É isso aí. Não tinha que ser. O importante é que seguimos a vida. Seguimos, ficamos amigos. Quantos anos tem isso? Tem o maior carinho por ela. Quantos anos tem? Uns quatro anos. Uns quatro anos. O ficador pegou a vida. É. O senhor está namorando? Estou não. Cadê aquele que eu conheci lá no... Não tenho namorado? Já cantei para subir. Sério? Aquele que a gente participou lá, a Xuxa com o Júnior. É, não dava não para mim. Não deu. Não deu certo. Sério? Acabou? Porque ele era legal. Ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Ele é músico. Baterista. Ele é melhor que o Rabelo, sabia? Você achou? A gente tinha mais futuro. O Rabelo é porra. O Rabelo é... Ele deixa tudo pela metade. Entendeu, meu irmão? Eu achei que aquele tinha mais firmeza, assim. Ele apaixonado por você. E aí? Não, mas ficou difícil, Serginho. Porque o que acontece? Era meio feitiço de Áquila, sabe? Assim, eu e ele. Ele ia dormir três da manhã e eu acordava às seis. Sabe? Assim. Eu tenho uma vida totalmente diurna. Eu gosto do dia, do sol, de a praia. Ele é um cara que dorme até meio-dia, uma hora da tarde. É músico, né? Tem uma vida noturna, né? Foi ficando difícil. Não estava conseguindo me acompanhar em vários programas, várias coisas. E aí? Mora longe. Mora em Niterói. É complicado. Muito complicado. E aí foi ficando difícil pra mim, sabe? Mas você ficou um tempo com ele, né? É, fiquei oito meses. É, pô. Eu me lembro que lá do... Um bom tempo. Lá do programa da Eliana, que a gente fez o programa, né? Dos casais lá. Nossa senhora, que programa foi aquele, né? Foi bem bacana. Jesus, amado. Você cozinha? É, é. Eu cozinho. Eu cozinho. Eu não cozinho nada. Eu cozinho, eu cozinho. Se eu cozinho, eu não lavo. Se eu cozinho, eu não lavo. Se eu cozinho. Essa piada é mais antiga que é minha boa. Agora, foi legal esse programa que nós fizemos lá com a Xuxa, lá com a Eliana, do programa da Eliana. Eu achei que foi meio... Robado. Pô, tirei em terceiro lugar, cara. Mas tu não sabe cozinhar. Você cozinha. Ela sabe cozinhar. Eu não sei cozinhar. Ela cozinha bem. Mas foi o namorado que cozinhou. Quem cozinhou foi eu. Pois é, mas eu fiquei dando todas as pistas pra ele. Cara, a Xuxa não botou nem cebola no dela lá, o negócio lá. Não botou cebola porque ela não gosta. Tava horrível o dela. Ela mesmo falou que tava horrível. E ganhou. A Xuxa foi tão legal que ela ganhou o prêmio e dividiu com a gente, mandou... Porque a gente tinha combinado. Se a gente ganhasse, a gente ia dividir. Ah, então bacana. Ela foi lá e mandou um pix lá pra gente. Ah, então todo mundo ganhou, pô. Tá ótimo. É divertidíssima, pô. A Xuxa foi maravilhosa. Agora, ô Andréa, agora é legal. É claro que a gente aqui tá numa brincadeira porque vocês realmente tiveram um relacionamento. Mas desse relacionamento que você teve com o Rabelo... Pô, me esquece, Sérgio. Essa decepção. O que você levou pra gente? Você ficou com raiva dos homens assim? Você não acredita mais em homem nenhum assim? Agora, Sérgio. Você, você... Porque, pô, ele pediu casamento na sexta, na segunda, mandou e-mail e terminou. Desiludiu, desiludiu. Isso quer dizer que eu acabei com a vida dela. É isso? Não, não acabou. Mas, de repente, deu uma lição a ela. De repente, ela aprendeu com isso. Eu não sei. Tô falando agora da boa. Tô dizendo... Vamos lá. Agora é papo. Papo resto. Sérgio, olha só. Antes do Rabelo, eu tinha sido casada há 14 anos. Com o André, que é a pai do meu filho, que eu já tenho 20 anos. Desculpa interromper. É o meu oftalmologista. É o seu oftalmologista. É o André, o Dr. André. É. Antes do André, eu fui casada com o Marcelo. Cinco anos. E morei em Brasília. Cinco anos. Já tive um monte de namorado. Eu acho, assim, decepções amorosas a gente vai ter ao longo da vida toda, né? Eu acho que a gente vai tirando aprendizados de relações, né? Assim, o que você quer, o que você não quer mais, o que você quer ainda. É, eu acho que, assim, eu sempre procuro tirar alguma coisa das minhas relações. Do Rabelo, eu acho, assim, foi muito legal. Eu acho que a gente viveu coisas incríveis. Tem boas abraças. A gente se divertiu muito. Verdade. Sabe? A gente nunca brigou. Nunca. A gente nunca brigou. A gente nunca discutiu. Acho que a gente teve um namoro bem saudável, assim. Foi, foi mesmo. Quando acabou, acabou. Sabe, assim... Essas coisas acontecem. Foi isso. Mas foi ótimo o tempo que foi. Foi muito bom. E hoje você está sozinha? Estou sozinha. E você, Rabelo, está sozinho? Eu estou sozinho. E você acha que, de repente, rola um flashback? Não. Estou falando da boa. Estou todo encecado. De repente rola um flashback. Você está querendo juntar a gente, é isso? Não, estou querendo juntar. Mas estou curioso em saber que você está sozinha. Ele está sozinho e as coisas foram muito bacanas. Mas, de repente, pode até rolar um flashback. A gente anda tão carente, né? Já rolaram. Já rolou o flashback, é? Ah, bacana. Porque é legal, né, bicho? Agora, a Xuxa esteve aqui. Vamos falar agora com umas coisinhas mais bacanas. A Xuxa esteve aqui. E ela contou que quando ela transava com... Tá, tá. Quem quiser pode ver a entrevista com a Xuxa. Os cortes e tal. Ela falou que quando ela transava com o Senna, o Senna queria que ela ficasse de chuquinha. Aí ela falou assim, tá bem, eu fico de chuquinha, boto a bota, mas você bota o capacete. E ela contou aqui, ela mesmo falou. E no final, quando ele gozou, ela fazia... Ela contou aqui. Você não viu a entrevista? Não, mas ela cantava pra ele. Ela contou aqui. Onde você está sentado, ela falou. Aí no final, quando ele gozou, aí falava... Ela contou aqui. Foi, Rabelo? Foi. Tá na entrevista, mas ninguém mentiu. Mas eu acho que ela não chegou a fazer isso. Ela falou que só faltava no final... É, só faltava no final cantar. Não, ela não falou que só faltava no final. Ela falou que ela chegou no final, ela estava de botinha e de chuquinha, e ele de capacete, e no final, quando acabou a parada... Imagina essa cena. Eu acho legal, é divertido. É divertido. Eu já trazei com algumas gatas, já trazei até vestido de príncipe da Xuxa, que era uma tara... Ah, mentira. Você tem essa fantasia? Eu tenho essa fantasia, nesses momentos de emergência, porque eu peguei uma tarada, peguei a tarada, e ela falou assim, eu só transo contigo se for de príncipe da Xuxa. É claro que eu providenciei, aluguei uma roupa de príncipe, e fui transar com ela, porque a tara dela era transar com o príncipe da Xuxa. E valeu a pena? Valeu a pena, pô, valeu a pena. Eu transei com ela umas três, quatro vezes de príncipe da Xuxa. Depois o príncipe foi ficando caído, né? O cavalo, né? As cavadas, o jegue... Aí, com o passar do tempo, ela começou a me olhar, falou assim, tá virando um sapo. Aí, não trazia mais com ela. Agora, você fez sonhos de verão. Você fez sonhos de verão, você, pô... Nós fizemos. Você foi paquita. Ele nunca... O Rabino nunca pediu pra você ficar de paquita, na hora de transar e tal. Não, não, não. Nunca. Você não tinha essa espetite, não? Não. De paquita, não. Mas você sabe que é uma pergunta que os homens fazem, quando saem comigo assim, me perguntam, você ainda tem a farda? Você ainda tem a fardinha? Tá vendo? Eu tenho, mas eu não... E tu já transou com alguém de fardinha assim? Algum já pediu, falou assim, bota paquita, então... Não, não, não. Nunca existiu isso. Eu tenho a farda, tenho chapéu, tenho tudo, mas não. Tem tudo. Você tá esperando esse momento, então, né? Você tá esperando essa proposta de alguém... Mas velha pra isso, Serginho. Não, tá velha. Pra que você gosta de estar velha? Você tá com quantos anos? Mulher ou falidade. Vou fazer 53. 53 anos. O Rabelo tá comendo, Rabelo? 12. Eu tenho... 12. 51. 12. Não, você vai fazer 52. Eu vou fazer 53, você vai fazer 52. Ah, vai fazer, ainda vai passar um tempo até chegar lá. Então, eu vou fazer. Você vai fazer já, já. Eu vou fazer logo depois. Vou fazer antes. Ô, André, eu tava falando com o Rabelo aqui, antes de você chegar, a gente tava conversando, a gente tava conversando ontem. E ele ficou muito impressionado com a entrevista da Xuxa, falando a forma como a Marlene era muito rigorosa, né, com a Xuxa. E até falou, pô, Marlando, você que viveu aqueles momentos lá com a Xuxa, aquilo realmente acontecia, por exemplo, ela ficava trancada no quarto, com a chave e tal, com a bata. Aí eu falei, olha, Rabelo, eu vi muita coisa lá, porque a gente vivia. agora é uma oportunidade de você perguntar pra Andréa, ela como Paquita e tudo mais, entendeu? Pois é. As coisas que aconteciam, porque vocês viviam... Exatamente. Eles foram impressionados com a história da Xuxa, eu me lembro que as Paquitas... Como é que era? Por que que você fala? Pergunta aí agora, como é que a Marlene trata-la com vocês? Não, porque olha só, nós éramos... Porque ela ficava presa, presa é ótimo, né? É, mas eu acho que era uma questão de segurança também, né? Porque, por exemplo, nós, Paquitas, nós éramos menores de idade, né? Então, ela viajava com quatro menores que estavam sobre a responsabilidade dela e mais a Xuxa. E, gente, era uma comoção. A Xuxa, naquela época, era uma comoção. Eu me lembro que a gente trabalhava de segunda, a segunda. E a gente ia fazer show no final de semana, e final de semana, por exemplo, no sábado no Rio Grande do Sul, domingo no Rio Grande do Norte. É. Então, a Marlene, tipo assim, acordava a gente no avião meia hora antes da gente chegar no aeroporto pra gente se arrumar, se maquiar, porque tinham cinco mil pessoas esperando a gente no aeroporto. Verdade. Nossa, já era difícil até a chegada. Já era difícil. Então, era difícil a chegada e era muita gente o tempo todo querendo pegar, querendo estar com ela, passar a mão, ganhar beijo, ganhar autógrafo, então a Marlene tinha que ter um cuidado não só com ela, como com a equipe toda, né? Além da gente, viajavam os convidados, as bandas, né? Não tinha nem como sair do hotel, então. Não tinha como sair do hotel. Vocês ficavam presas. A gente, às vezes, conseguia dar uma escavadinha. E dava escapadinha? Dava escapadinha? Às vezes dava. A gente, às vezes, conseguia sair, mas a Xuxa não conseguia sair. Tinha segurança. A Marlene botava segurança na cola da gente, imagina, menor de idade. E se ela pegasse uma de vocês na rua, assim, tipo, na saída? Não, ela já pegou na rua, não, mas já pegou em quarto de hotel, de banda, não sei o que. É, porque as paquitas, meu irmão, as paquitas de Santia. Gente, adolescente, né? De Santia não tinham nada essas paquitas aí, sacou? É mesmo, né? Ah, mas não começa, não. Não, mas de Santa não era de criança. Gente, adolescente, homônio da flor da pele, né? Não é uma questão disso, é uma questão de... E rolava umas paradas com os paquitos, sacou? Mas tudo escondido. Tinha os namorados, ele paquita, tinha, tinha, tinha. Porque também, gente, se não namorasse, ele ia namorar quem ali? A gente tava sempre junto, não saía pra canto nenhum. Qual o paquito que tu pegou lá? Nenhum, amor. Nenhum, porque eles eram jovens, eu já tinha saído, já tinha debandado. Mas o cantor, e cantor? Banda, banda, banda ficou. Ela ficou com gente... Banda, ficou? Conta aí. Eu acho que ela ficou, deixa ela falar. Fala? Não, não, fala aí. Não, não vou falar. O que que é? Você fala, não, ia falar, você ficou com gente de banda, da banda que já ficou com gente de banda. Que gente de banda é essa? Fala aí, Cedinho. Fala aí. Fala aí, Arneus. Eu não sei se era Iahu, era Iahu. Não, Iahu não. Iahu era... A Ângela era casada com o Zé, do Iahu. A Ângela Marques, né? Era casada com o vocalista. Casou com o Zé. Que muito gente boa, aquela atua do Iahu, pô, ela adorava aqueles caras. E a Ângela também adorava. Mas tinha uns galãzinhos que ela cantava no programa, Rabelo, que as paquitas se desarmavam. É mesmo? E se a André tiver coragem, ela vai dizer com quem que ela já ficou, então. Que é normal, que é normal, pode dizer. Não é, gente, mas coragem por quê? Não tem problema nenhum de falar. Exatamente. Silvinho Blau Blau. Silvinho Blau Blau, ela ficou. Ai, ai, ai. Ui, Blau Blau. Blau Blau. Ela não me quer. Ela não me quer. Gente, mas eu tinha 16 anos. 16 anos, 17. E como é que é o Blau Blau dele, assim, o Blau Blau? Dá pro gás. Ah, dá pro gás. Eu adoro o Silvinho Blau Blau. Eu também. Eu adoro, Silvinho. Eu quero convidar ele pra vir aqui. Silvinho é a mesma pessoa de 30 anos atrás. É verdade. Ele é um cara muito bacana. Ele é um querido. Eu adoro o Silvinho. Eu adoro. Ela é muito pura. Tem o coração assim. Eu adoro o Silvinho. É, um amor de pessoa. Um amor de pessoa. Muito gente boa. Deve ter que fazer o Silvinho aqui, Rabelo. Sabia? Pois é, Silvinho é um grande amigo. O Silvinho botou ele pra fazer um filme comigo, as amigas do Sérgio Malandro. Eu me lembro de todo início. Naquela época, qual era as bandas que faziam sucesso que vocês ficavam tudo loucas lá quando chegavam lá? Por quê? Ah, tinha muito. RPM, Brits. Tinha aquelas bandas todas, né? Tudo passou por lá. Kid Abelha, Mamonas. Tudo passou por lá. Tudo passou por lá. Foi incrível. Bandas que nasceram lá. LS Jack nasceu lá. Vocês conheceram o Mamonas Assassino? Você conheceu assim, pessoalmente? Passou, sim. Sim, lá. Eu vi o Mamonas Assassino só uma vez. Eu vi na estrada, cara. E o Dinho foi lá falar comigo. Mas, Serginho, adoro você. De teu jeito. O Dinho era muito bacana, aquele moleque, né? Foi uma perda, uma coisa que... Não, aquilo ali foi uma tragédia. Foi um filme de terror, né, cara? E eles eram muito alegres. Eu me lembro, vamos, se fosse ontem, na estrada, eu indo fazer um show e encontramos assim naquele restaurante que teve a barra, ele me viu, fez a mó festa, o Sérgio Malado, e aí... Aquele jeito dele. Nunca mais esqueci isso, cara. E eles iam sempre lá na Xuxa, né, cara? Você viu muita gente. Muita gente, inclusive, eu vi muita gente nascer na Manchete, né? Aquela época da Manchete? Isso da época da Manchete? Não, que criança esperança. Foi uma vez que você foi a turma da criança? Que maluco, a criança esperança. Foi uma vez que você foi para lá, André. Conta um pouco a sua história, assim, como é que foi o teste de Paquita, vocês foram... Não teve teste. Você foi a primeira? Fui a primeira. Primeira Paquita? Criei essa profissão maravilhosa, que hoje em dia é super útil. O que era da tua turma, que foi a primeira também? Você chamou a turminha. Na Manchete era só eu, porque a Marlene produzia dois programas. Um programa chamado Manchete TV Box e o programa Clube da Criança, que era dirigido pelo Maurício Sherman. É, Sherman que o Rabelo conheceu muito. E o Sherman trabalhou muito com o meu avô, que era dono do Teatro Princesa Isabel aqui no Rio de Janeiro. Meu avô já tinha morrido nessa época e eu fazia teatro no Tablado, com a Maria Clara Machado, que é uma escola de teatro aqui no Rio. E aí me deu vontade de fazer televisão com 12 anos e falaram, pô, vai lá falar com o Sherman na Manchete, que ele foi muito amigo do seu avô. E eu fui, a Marlene era, tipo, produtora do Sherman, desses dois programas. E ficou numa mesinha assim, me observando e eu conversando com o Sherman. Me lembro que o Sherman foi super grosso comigo, não me deu a menor atenção. Fui embora, no dia seguinte tocou meu telefone, era a Marlene, falou assim, olha, eu estou produzindo um programa, Manchete TV Box, e eu queria que você viesse aqui participar do programa. que eu vou fazer num programa de boxe, com 12 anos. Fala de boxe, luta mesmo? Luta mesmo. Ah, você vai passar com as placas, primeiro round, segundo round. Aquelas vinhentas que ficou... De biquíni? E lá fui eu, não, era uma roupinha de ginástica, e eu era a única criança, porque o resto eram mulheres, já modelos. Você era muito novinha, a Marlene falou pra mim assim, ah, tem uma menina que está começando aqui chamada Xuxa, e ela grava todo final de semana, que ela está morando em Nova Iorque, você conhece a Xuxa? Eu sabia que a Xuxa era a namorada do Pelé na época, era o que eu sabia, né? E ela está fazendo um programa de criança que você não quer vir fazer um teste, ela está precisando de alguém para dar uma força para ela no palco e tudo. Ou seja, eu, a minha profissão nasceu para aquele meme que tem sentar lá a Cláudia, era eu que tinha que sentar a Cláudia, a profissão era essa, entendeu? Aí eu cheguei no sábado, a Xuxa, me lembro disso, ela saía de Nova Iorque sexta-noite, chegava sábado de manhã no Brasil, ia direto para a Manchete, gravava sábado e domingo, a noite pegava um avião, domingo ia para Nova Iorque. Caramba! Era como ela fazia, então gravavam vários programas. E aí nesse dia, a Marlene me apresentou, falou assim, olha, essa é a Andréia, eu estou querendo colocá-la aqui para trabalhar com você, para te auxiliar no que você precisar no palco. Ela falou, Andréia, vamos arrumar outro nome? Esse nome não é bom aqui, tem nome esquisito. Aqui tem que ter nome esquisito. Quem falou isso? A Xuxa. E aí tinha um papagaio que chamava Paquito, que era igual exatamente o Louro José, entendeu? Chamava Paquito. Aí a Xuxa pensou assim, ah, vamos botar Paquita para ficar namorada do Paquito. E aí ficou Paquita. Ela que inventou então, ela que vinha da cabeça dela. É, e aí ficou esse nome até hoje, ela não consegue me chamar de Andréia, ela não me chama de Andréia Paca, não consegue. E aí depois entrou uma menina no programa chamada Heloísa para ajudar também. Mas quando a gente foi para Globo, só eu fui, a Heloísa não foi. E aí como o programa era maior, tinham muitas crianças, o cenário era imenso, a Marlene sentiu necessidade de botar outra pessoa. Outras meninas. E aí veio a Andréia Faria, Sorvetão, e mais o Dengue e o Praga, que não faziam porra nenhuma, só ficavam ali. Pulando. É, pulando. Mas foi isso. E aí depois foram entrando outras meninas. E é isso. Foram 29 ou todos. Então você foi a primeira Paquita, aí na sequência, quando foi para Globo, a Andréia Sorvetão foi praticamente a segunda Paquita. Sim, sim, sim. E aí a Letícia... Não, aí entrou a... Ana Paula, não? A Luísa e Vicherman, que era a Pituxa, e a Ana Paula Guimarães, que era a Catuxa, que hoje é diretora da Globo. Sim. A Ana Paula Guimarães. E aí éramos as quatro. A Ana Paula Guimarães é diretora da Globo? É, maravilhosa. Grande diretora. É uma pessoa maravilhosa. Que legal essas histórias, né, cara? Porque a gente não sabe, mas é curioso. Então ela era a Paquita, agora hoje é diretora da Rede Globo. É, tem mais duas diretoras também, que eram as metralhas, né? A Mariana e a Roberta Richar, que viraram... Ué, a Roberta é diretora do Pantanal, é uma das diretoras do Pantanal. Que fantástico, cara. Que bacana. E elas ficavam de metralhas, né? É, exatamente. E a outra faz o quê? A Mariana, a Richar? É, tem uma que é diretora do Pantanal e a outra faz o quê? A das metralhas, que você está falando. Também é diretora. Também foi para esse caminho também? Que maneiro. Também foi para esse caminho. E aí a Letícia virou a Letícia? Aí entraram outros, entrou a Juliana Baroni, entrou a Bárbara Borges, aí foram entrando várias meninas. Começaram as gerações, né? Foram 29, né, Serginho? Então, mas a sua geração lá do início é que eram as principais Paquita, quer dizer... Era eu, Andréia Faria, Luísa Ivichmann e Ana Paula Guimarães. Éramos as quatro. Eram as quatro. Paquita, Catuxa, Pituxa e Chiquita. E esses nomes de Pituxa, Catuxa, o que dava era a Xuxa. É tudo o que dava, né? A Xuxa tem essa criatividade. Ela inventa os sobrenomes. O Ayrton Senna virou Beco. É verdade. O Pelé virou Dico. Dico. O Luciano virou Lu, né, e tal. O Juno já virou... Ah, mas o Juno é Ju. É Ju, é Ju, papapá, papapá. E aí vocês engrenaram ali naquela parada. E aí, quando é que você saiu de Paquita? Aí você saiu, aí você foi ser atriz, e aí você fez o quê? Como é que foi? Não, quando eu entrei, elas já sabiam que a minha vida era de atriz. Eu queria ser atriz. Aquilo iria ser uma passagem pra mim, né? E quando eu tava pra fazer 18 anos, eu comecei a me sentir incomodada de estar ali, né? Eu já tava uma mulher, do lado das meninas que estavam chegando, tudo de 12 anos, 13 anos, e eu quase com 18. Aí eu sentei com a Marlene e falei, Marlene, não dá mais pra mim. Já tinha meninas, já tinham meninas treinadas, que já sabiam fazer o que eu fazia, tudo. Aí ela falou, não, super te entendo. E saí de boa. Fui pra São Paulo. Aí a Playboy me chamou. Aí eu fiz a Playboy, com 18 anos, fiz com 17, mas saiu com 18. Mas você foi aquela ideia de Paquita que saiu? Não, a de Paquita foi que nunca foi Paquita que saiu de Paquita. A Luciana Vendramini. Ah, foi a... Foi isso? Foi, que deu uma... Que saiu de Paquita? Mas não era, nunca foi Paquita, né? A Lu... A Luana Piovani. A Luciana Vendramini. A Luciana Vendralini. Ela fez teste pra Paquita. Mas ela nunca foi Paquita, ela não chegou a ser Paquita. Ela fez teste e botou um dia uma fardinha pra poder fazer um show com a gente, porque a Marlene fazia os testes, assim, testava. gravando e testava, levava nos shows pra ver como é que a menina lidava com o palco, com o público, com tudo. E a Luciana fez teste, chegou a vestir a roupa, mas nunca foi, nunca foi contratada, nunca foi Paquita. Mas ela que saiu da revista? Ela saiu... Porque eu me lembro que saiu uma Paquita. Saiu de farda na revista. Foi muito louco na época, deu um mau buchicho isso, né? Porque era Paquita que nunca foi Paquita. Saiu de farda. E ela foi a primeira a sair, né? Assim, dessa... Ela saiu, porque aí quando ela saiu, saiu do programa, não passou no teste, ela era modelo, e aí cataram ela e falaram, ah, Playboy. E aí como ela tinha passado pelo programa, botaram. Mas aí deve ter ficado... A Xuxa não deve ter gostado disso. Não, não gostou nem um pouco. Porque o Paquita, que não era Paquita, que saiu da Playboy, pô. Você não conhece ela? Você não conhece ela? E vendeu muito, hein? Eu não conheço a Luciana. Não, a Luciana é muito bonita e tudo. A Playboy é linda, a Playboy é dela, mas uma coisa que não era, né? Foi uma coisa de... Armação, né? Que coisa. E eu aqui, você vê que a minha cabeça, eu vi o mesmo que tinha uma Paquita, quando você falou que saiu da Playboy, eu falei, então foi você que saiu da Playboy, mas não era a Luciana, a venda nele. Quando você fez a Playboy, você já tinha saído das Coquitas? Já tinha saído. Aí eu fui para São Paulo e fui apresentar um programa infantil em São Paulo, chamado Pintando o Sete, que era um programa regional na TV Record de São Paulo de quatro horas diárias. Pô, legal, bora. E aí fiquei fazendo esse programa durante um ano e meio, mais ou menos, em São Paulo. Aí depois acabou o meu contrato, eu não renovei, porque me indispus lá com o cara que tinha me contratado, voltei para o Rio fazer Sonhos de Verão com você. É porque quando nós fizemos Sonhos de Verão, você já não era mais Paquita, você já tinha feito programa, não sei o que lá, já era atriz e tal. Já tinha feito novela, já tinha feito minissérie, já tinha feito um monte de coisa. Agora, posso, só uma coisa, vocês também namoraram. No filme. No filme Sonhos de Verão. Agora eu quero saber, André, me conta aqui. A Xuxa também, quando esteve aqui, falou que o Serginho, na hora de dar o beijo, ele vai e o wrapped, mete o linguão. Agora eu quero saber, com você, foi assim também? Eu não lembro se ele meteu o linguão, mas que ele comeu um prato de camarão com alho antes, como eu... Tu lembra disso, Serginho? Lembro que tinha um camarão lá. Porra, André. Eu não lembra nem pra beijar. É porque não podia beijar. As Paquitas não podiam. Não, mas você beijou. Eu beijei. A gente beijou. Beijou. O final do filme é o beijo da gente. É o beijo, é o beijo. E termina por ver. Você ensinou bem a ela, mas não foi na tua época, você não tinha passado por ela ainda. Pois é. Mas ela beija bem, ela deu um beijo. Eu fui, o Marcos Pasquista esteve aqui. Por que a gente não casou, hein, Serginho? Porque... Um casal bonito aí. Eu sabia que um dia você ia ficar com o Rabelo e eu não... Eu não fico nem uma mulher que fica com o Rabelo, bicho. Por que é isso? Porque ele tem herpes. Sacanagem, pô. Daqui a pouco ele dá o corte, velho. Você sabe que esse negócio de herpes, isso aqui do Rabelo é sacanagem. Tô brincando. Mas eu tinha um amigo meu que era, porra, o cara era bonito, era o doutor Fernando. E, porra, o cara, meu irmão, esse cara... Meu irmão, e um dia eu cheguei lá. Ele era meu amigo, meu brother. Só que as mulheres todas adoravam esse cara, meu irmão. Onde ele chegava, e eu me lembro um dia que, porra, que eu tava na praia, conheci uma gata na praia, meu irmão. Conversando com ela, bababá, 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 e, porra, eu falei, vou dar um mergulho. Quando eu fui dar um mergulho, quando eu voltei, e quem chegou na praia? O doutor Fernando. Bonitão. Porra, bonito. Meu irmão, aí a mulher já começou a conversar com ele, meu irmão. Aí eu fiquei louco. Saí da praia, aí saí da água, ele tava conversando com ela, ele era meu irmão, meu brother. Aí eu falei, fala, fala, doutor, fala, Fernando, beleza? E aí, meu irmão, como é que tá a herpes? Aí ele, herpes? Aí eu falei, é, herpes, é que tem herpes aí no pinto e tal, e tal. Aí ele falou, aí a mulher, como é que é? Joguei sujo mesmo. Aliás, pô, doutor Fernando, que Deus o tenha, doutor Fernando já foi embora desse planeta, mas eu adorava ele, cara. Mas eu me lembro dessa piada que eu fiz com ele, porque tu quer derrubar o cara, meu irmão, se o cara estiver falando com a gata, tu fala, e aí, meu irmão, como é que tá herpes? A mulher tá saindo morrendo logo. Mas, André, o Marcos Pasquinha sentou aqui, ele falou que, porra, que muitas vezes ele dava o beijo técnico, porque eu tenho o beijo técnico com a língua, como botar a língua na boca da atriz. Você que não era como atriz, você dava os beijos técnicos também nas pessoas que você trabalhou? Não, pra mim, beijo técnico é sem língua, né? Por isso que chama técnico, beijo técnico é sem língua, não põe a língua. Mas, André, você que é ator, o Marcos Pasquinha, falou que tem o beijo técnico com língua, né? Depende do acordo que você tem lá com a atriz. Mas é engraçado porque a gente não faz acordo, não tem isso. Você não fala, e aí, vai botar a língua, não vai botar? Você não fala isso. Você sente, né? Tem um feeling lá no momento que fala assim, acho que tá rolando alguma coisa aqui. Foi o que ele falou que às vezes você tá trabalhando e você acaba se envolvendo mesmo com a pessoa que tá ali, que ela tá solteira. Porque assim, o beijo sem a língua ele é mais falso, né? Ele não fica feio no vídeo. Não fica bonito. Aquela língua. Já que você tá solteira, quem seria o ator que você gostaria de colocar a cena e dar aquele beijão? Esse menino do Pantanal, gente? Quem que é esse? Como? Como que é o nome dele? Casado. Tudo bem, gente, mas tá morto, não. Como é o nome dele, pô? Como é o nome dele? Renato. Renato. Góis. E se você gostaria de contracenar daquele beijão? Gato. É gatão mesmo? Gato. E se tu fosse contracenar com ele, não tinha negócio de beijo técnico, não? Ia ser beijo mesmo... Depende dele, né? Também não vou fazer uma coisa forçada, né? Mas esse daria a vontade de... Esse daria. Engraçado isso, hein? Qual atriz que você gostaria de dar um beijo assim numa novela, hein? Assim que se... Aquele beijão mesmo, assim... O Rabelo já vai tirar o dele da reta? Vai, vai, vai... Ai, ela é casada... Ai, não sei o que... O Rabelo nunca fala nada, fica sempre o senhor do muro. Não, não, cara. Quem você gostaria de dar aquele beijão, assim? É... Juliana Paz seria uma... Juliana Paz é bonita. Ela tem um sex appeal forte, né? É uma mulher que... Eu também, se ela me chamasse pra fazer uma cena, meu irmão... Mas tu ia de príncipe? Eu ia pra pegar... Nem que fosse pra pegar na mão dela, a Juliana Paz... Pô, pegava... Nem que fosse pra ficar olhando pra ela segurando na mão dela. Eu acho que ela é uma gatona. É, ela é linda. Ela é linda. Ela é. Ela é mais bonita. E... E... Mas aquele filme foi bom da gente fazer, né, Sérgio? Pô, o Sonho de Verão foi um clássico, né, cara? Você sabe que foi um dos filmes mais vistos dos anos 90, né? É, pô. Rebentou. Eram Paquitas, Paquitos, Sérgio... Sérgio, Faustão. 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 Faustão tava indo pra Globo, né? Eu acho, nessa época. Ainda nem tava. Fafi Siqueira. Fafi Siqueira. Paulão. Fafi tá em São Paulo. Disse que quer vir aqui. Pô, tem que fazer a Fafi aqui, cara. Fafi é engraçada demais, cara. Saci. Porra. Fafi Siqueira. Saci. Eu chamo... Ela é mitogolista, né, cara? Ela é engraçada, né, cara? É, Fafi é bom barato. Teve um convidado pra vir aqui, cara. Com certeza. Fafi, ela brilhou muito naquele filme lá do Sonho de Verão, né, cara? Não, aquele filme nós brilhamos todos, porque o que acontecia? Era um filme que era pra ser das Paquitas e dos Paquitos. E nós íamos costurar o filme ali. Só que o que aconteceu? Eles estavam gravando direto. Lembra que a Ioi, aquela roteirista do filme, ficava no set de filmagem? Ah, a Marlene ligou dizendo que os Paquitos não vêm hoje, não. Mudava. Nossa, é difícil. Na hora, a cena, pra mim, pra ele, pra Fafi, pro Paulão. E a gente ia decorando em cima na hora, lembra isso? É, a gente lembra. O filme foi um mal barato, bicho. A gente fez o filme em um mês. Eu improvisava muito, porque o diretor, aquele diretor... Não, tu não decorava. Tu nunca decorou o texto, sério. Eu improvisava e decorava. Ele falava pra mim, malandro, você chega aí e tal, você improvisa e tal. Porque eu improvisava bem as cenas. Como é que era o nome daquele diretor? Muito bacana ele. Você lembra? Paulo, não era? Eu não sei, bicho. Sei que, pô... Ele era muito bacana. Ele falava, Serginho, essa aqui é a parada, mas você pode... Faz do teu jeito aí. Em todos os filmes você fez isso, não? Eu fazia do meu jeito, cara. Pô, eu me sentia bastante à vontade. Lembra aquela cena toda romântica, que ele tinha que me dar uma rosa? Aí ele pegou a rosa, botou a rosa na colher. Caramba, coisa romântica. A rosa ainda caiu, cara. Você se passou na tua cabeça. Você lembra disso? Eu lembro, era maluco, meu irmão. Pô, era maluco. Cara, mas o filme até hoje tem pessoas que falam desse filme. Pô, tô tão bem. Sonho de verão, pô. Quando eu faço meu chupro, a pessoa fala, sonho de verão, lua de cristal. De que você tem mais saudade daquela época, André? Porque você viveu, essa época você viveu intensamente, né? Você viveu todas as gerações ali. Você foi a primeira paquita, depois você continuou sendo paquita, pegou toda a levada das paquitas. Aí você saiu das paquitas, foi ser atriz, mas você voltou a fazer o filme das paquitas. Você conviveu com os paquitos? Convivi, a gente fez muito playback, né? Porque eu lancei um disco pela Xuxa Discos, um LP, né? E que vendeu 50 mil cópias na época. De solo, você cantando. É, cantando, porque aí eu saí de ser paquita e voltei e cantava como cantora, né? Então gravei um disco meio infantil, meio adolescente, que era o disco do programa também que eu fazia em São Paulo. E fazia muito playback com eles, né? Final de semana, apresentação em clube, em festa, em show. A gente fazia sábado e domingo, quando não tava fazendo show com a Xuxa, fazia show pelo interior, né? Rio, São Paulo, aqueles shows que a gente faz, né? É. E convivi com os paquitos na 5, só fazendo show. Você conheceu todos eles, né? Todos eles. Era o Claudinho ou o Marcelo? Marcelo, Faustine. Didio. Didio. O Didio, até pouco tempo, era um autodiretor na Coca-Cola. Estava morando fora do Brasil, é. Todos eles fizeram bem. Todos eles fizeram bem. O Claudinho, não sei quem... O Claudinho virou faixa preta... O Claudinho tá casado. Faixa preta de jiu-jitsu. É, eu acho que ele tá dando aula. É, ele tá casado há 8 anos já, tá com filho. E todo mundo com filho, né? Muito legal isso. Eles eram muito bons garotos, né, bicho? Todos eles eram, assim, meninos puros, assim, bom caráter, sabe? Essa molecada... Eu conheci quase todos. A gente viajava, eu trabalhei com eles. Quando eu fiz o show do Malandro na Globo, os paquitos, eles trabalhavam comigo, porque tinham as paquitas com as chuchas e a Marlene botou os paquitos comigo. E eu conheci bastante eles. Então, a gente conversava bastante, saía. E eles eram moleques tudo bom, né, cara? Moleque bom caralho. Era todo mundo escolhido muito a dedo ali, né? É. E a Marlene preparava muito a gente, né? A gente... Nós éramos muito preparados. A gente tinha aula de tudo. Até de etiqueta a gente tinha aula. Porque a gente viajava o Brasil e o mundo com ela, né? Então, às vezes, tinha que jantar com o presidente da Argentina. Então, a gente tinha que saber como se comportar na mesa, sabe? Assim... Uma intermediária entre a Xuxa e a Marlene, que estava no suíte, né? Que ficava comandando tudo, dizendo o que tinha que fazer. E comandar as brincadeiras, montar as brincadeiras, as atrações que iam entrar. Tinha uma função como uma produtora de palco ali, entendeu? Ah, eu me lembro que tinha... E não deixar que as crianças passassem na frente da câmera e ficassem puxando ela. Enfim. E você lembra dessa mentirada, Rabelo? Onde que é? Pô, existia um bocado da mentira naquela época. Dizia que a Xuxa beliscava a criança. Meu irmão, se as pessoas vissem o amor que a Xuxa tinha por aquelas crianças... E nós que convivemos lá... Nada a ver isso, nada a ver. Pô, a gente convivia ali... Não, porque é tanta barbaridade, é tanta barbaridade. O que a Xuxa amava essas crianças, meu irmão? É verdade. Sabe o que eu fico pensando, Serginho? Se hoje em dia existisse internet e telefone celular. Porque nessa época não tinha, né? É verdade. A gente estava conhecido mundialmente. A Xuxa estava conhecida mundialmente. Sem isso, ela já foi para a Argentina, para a Espanha. Eu trabalhei com ela um mês na Espanha. A gente fez programa um mês na Espanha, lá de... Barcelona, né? Madrid. Madrid. É. E Argentina, Miami. Imagina se tivesse internet, se tivesse telefone celular. Vocês fizeram programa nos Estados Unidos, né? Eu me lembro que ela fez um programa... Miami. Em Miami, né? E ela nem sabia falar inglês direito. Não, mas a Marlene, cara, botava professor com ela 24 horas por dia. Da hora que ela acordava, a hora que ela ia dormir do lado dela o tempo inteiro falando com ela. Caramba, mas que tempo que ela saiu ainda para isso? Porque ela fazia tanta coisa e ainda tinha que ter um tempo para estudar inglês. Inglês e espanhol. Caramba, realmente. É porque teve uma época, bicho, que ela virou um fenômeno mundial, viu? Na Argentina, a gente... Lembra que ela fazia aqueles shows lá? Eu estava lá, pô. Cara, chegada de Papai Noel, chegada de Papai Noel, Serginho. Pô, eu não estava... Serginho tem uma passagem e essa passagem... Serginho, essa passagem, cara, eu estava contigo. Eu acompanhei... Porra, meu irmão. Caraca, velho. Eu presenciei o bom velhinho ali. O Papai Noel, meu irmão, tomou um show. O que aconteceu com o Papai Noel, Serginho? Eu estava no meu camarim, saí, pô. O meu camarim era pequenininho. Dois passos, acabava o camarim, né? Era no Maracanã que a gente estava. No Maracanã. Maracanã. Eu fui para o Correio... Chegada de Papai Noel, aquela, para quem não sabe, Papai Noel chegava de helicóptero. Era um domingo, né? Papai Noel lotado, assim, arquibancada lotada. Tinha vários shows. O Xuxa cantava, várias, várias bandas. E, no final, Papai Noel chegava de helicóptero. Eu lembro. Com os presentes e acho que uma chave da cidade, né? Um negócio assim, né? Sim, sim. Um negócio desse, né? Porra, eu... Aí está Serginho e eu, assim, eu também ali, já esperando para subir. Serginho também. Vai, vai. Passa as ordens. Aí, eu estava ali no corredor, meu irmão. Daqui a pouquinho, pô, o Papai Noel estava ali parado lá, assim, no corredor. Aí, eu gritava, Papai Noel! Papai Noel, ele não olhava. Ele ficava, assim, fixo, me olhando. É porque a barba, né? É, a barba estava nas costas, então ele não olhava. Ele falava, Papai Noel, Papai Noel! A barba nas costas, meu irmão, quando, de repente, surgiu do nada. Capitão Nascimento, que eu chamava a Marlene de Capitão Nascimento. Né? Porque era um churro de lampião, Capitão Nascimento. A Marlene chegou, o Papai Noel estava, lembra? Com a cabeça desabutuada. Desabutuada e fumando, cara. Fumando, fumando, fumando. Véio! A barba nas costas, os brinquedos todos espalhados no chão. Meu irmão, eu estava com o André, a Marlene olhou, Papai Noel, filho da puta! Peito aberto! Cadê a barba? A barba está nas costas! Esses brinquedos espalhados aqui, a vontade que eu tenho, Papai Noel, é pegar todos esses brinquedos e enfiar no teu cu! Lembra quando ele falou isso, meu irmão? Eu entrei no meu camarim, meu irmão, deprimido, porque eu sempre adorei o Papai Noel, né, bicho? A André, apavorado, olhando aquilo ali, papapá, que a boquinha Maria veio, me chamou, bateu na porta, Serginho, a Xuxa está chorando muito, ela não vai trabalhar no show, vai lá dar uma força. Saí do meu camarim, fui para o camarim da Xuxa. Eu lembro disso, estava nessa barra, a Xuxa chorando aos prantos, falei, quem está conhecendo o Xuxa? Mas não vou trabalhar no show, a Marlene me esculachou, falou do meu vestido, eu não vou trabalhar no show, a Marlene me esculhambou, a Marlene me esculhambou. Eu falei, Xuxa, olha bem nos meus olhos, você conhece o Papai Noel? Ela falou assim, assim com a cabeça, você sabe o que eu vi a Marlene falar para o Papai Noel? Ela mandou o bom velhinho enfiar todos os brinquedos no cu, vai ser o cu Disney, para o dono de Mickey Mouse, para a terra. Cara, foi surreal. Ela falou, ela fez isso, ela fez, eu falei, quem é você perto do Papai Noel? Você? Ele é a linda do Boniteiro, vai para o show, bota o vestido, lembra disso? Aí ela botou o vestido, cara, e foi para o show, ela estava chorando a beça, né? Cara, eu vou te falar. Tu presenciou comigo aquela cena, cara? Porra, Serginho. Pouca mala. E o Papai Noel, quando desceu depois de helicóptero, ele parou bem na minha frente, ele falou, ro, 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 ro. Eu falei, Papai Noel, cadê o pato do anjo no teu cu? A Marlene vem aí. Porra, era aquela situação. A Marlene era terrível, né, cara? Qual foi o maior sufoco que você já passou com a Xuxa nos shows, assim, que, essas coisas que aconteceram? Passei vários. Um foi o seguinte, ela, o palco, a gente sempre fazia show em estádio, porque em ginásio não comportava a quantidade de pessoas, eram 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Era um fenômeno. É. Então, o palco era, às vezes, montavam o palco num canto do estádio, mas nesse dia montaram no meio, como se fosse uma arena, né? E a gente, só que não tinha público embaixo, só nas arquibancadas. No meio do show, ela resolveu pedir pras crianças, pras pessoas descerem, porque estavam muito longe dela. Só que ela esqueceu que a gente tinha que sair do palco, né? Nossa. E aí foi um sufoco, porque montaram um cordão de isolamento do palco até uma entrada pra sair, né, assim, pros camarins lá. Eu fui tomando dedada, beijo na boca, tapa, todo mundo, nós todas, porque não dava conta, imagina você segurar 30 mil pessoas. Tá louco, velho. E aí ela tinha que sair do estádio e não tinha como, ela tinha que ir pra outro lugar correndo, pegar um avião correndo, Marlene falou, põe a roupa do show aí, pra mim. Eu falei, como assim? Põe a roupa da Xuxa aí do show. Marlene, o que a gente vai fazer? Tu vai sair como se fosse ela com a roupa do show, mas vai de cabeça abaixada. Foi a Xuxa por um minuto. É, a Xuxa por um minuto, quase morri, né? Porque ela botou as meninas comigo, as paquitas comigo, eu com a roupa dela, mas fui com a cabeça abaixada, pra ninguém ver que não era ela, porque se vissem que era ela... E o carro fazia assim, o carro que a gente tava, empurravam o carro, pra despistar as pessoas, pra ela poder sair por um outro lugar, pra poder sair, entendeu? E assim foi, a gente saiu, quase morri nesse dia. Que sufoco, hein, Marlene? E vem cá, você presenciou os fãs, como é que eram os fãs, aqueles fãs fanáticos que ficavam no hotel, aquela maluquice? A gente não dormia, né? Porque ficavam embaixo da janela, cantando, batendo palma, gritando, Xuxa, eu te amo! É loucura, é uma noite toda? Não, cara, é uma noite toda. É uma folha, é uma folha. Pra sair, pra show, a gente só saía em ônibus, daqueles autos, ônibus, e saía... Porque a gente começou viajando, seis pessoas, e terminamos 180 viajando. Quando tava na fase, no auge, porque viajavam as bandas, fretavam um avião pra gente ir, né? No início era eu, Dona Alda, Xuxa, Marlene, My Boy, Ângela e Reinaldo Weisman, que fazia cenário e se vestia de dengue também. Todo mundo fazia tudo. É o Reinaldo, cara, que é cabeludo, né? Gente boa pra caramba, porra, bicho. Pô, você tá me fazendo fazer uma viagem aqui. A Dona Aldia, porra, cuidava da Xuxa, né? Dona Alda fazia os figurinos, né? Fazia os figurinos da Xuxa, cara. Ficou até arrepiado, cara. Ia com a gente, viajando nos shows também, nesses primeiros shows, né? Eu me lembro que o primeiro show que a gente fez, cara, o palco afundou no meio, quando já tava quase terminando o show, e My Boy, que era, que fazia... Sonoplastia. Sonoplastia, My Boy. Sonoplastia, que soltava as músicas e tudo, era gravador de rolo. E desceu tudo, inclusive o gravador dele. Ele ficou com o dedo assim, falando, vai, continua, rodando a música no dedo. Porque caiu o palco. Impressionante, né? Impressionante. Ele era um barato, né? O My Boy, né? Cara... Ele falou até uma vez, inclusive, que ele foi confundido numa dessas viagens com o Vando. Aquela história muito boa, né? Parecido do Vando. Alguém falou, pô, me dava calcia, né? Porque o Vando ia dar uma calcia pra as pessoas. E ele era muito amigo do Vando, né? Ele era best do Vando, assim. Muito amigo, muito amigo do Vando. É Vande. É Vande, é fake nem a porra. É fake nem a porra. Essa história. E você se assustava com esse sucesso todo? Porque você também era uma menina. Você tinha 16 anos, você tinha 14 anos, você tinha 15 anos. Porque foi uma coisa, assim, muito... Ô, bicho, você não tem noção, Rabelo, assim, a multidão que era, aquela confusão do hotel, a segurança pra tudo que é lá. Minha irmã, era uma coisa de... É, a gente não saía também, né? É, e vocês começaram a fazer muito sucesso também, porque as paquitas eram muito desejos. Elas começaram... Era uma loucura, né, cara? Vilaram símbolos sexuais, né? Por mais que seja infantil, mas viraram desejos dos homens. É, não tinha essa intenção, né? Mas acabava que os caras tinham, né? O fetiche, né? Da soldadinha, a roupinha de... Mas, cara, Serginho, eu tenho saudade dos anos 80, sabia? Tu tem saudade? Quando você fecha os olhos, você fala, porra, bicho. Se eu pudesse voltar, eu voltava, sabe? Dos anos 90, anos 80. Era uma época boa, né, Serginho? Sem mimimi, né? Hoje em dia tá brabo, né? É, não tinha mimimi. É, cara. A gente vivia melhor, sabe? As músicas eram incríveis. As músicas tinham uma melodia, né? As bandas, né? As bandas. Por quantas bandas passaram por ali. A gente se divertia, né, Serginho? Com pouco, né? Ia pro Machu Leblanc. A gente trabalhava, mas se divertia, né? É, a gente se divertia muito. É uma coisa muito louca tudo. Porque a gente que viveu tudo isso, né, cara? A gente viveu toda essa história aí dos anos 80. Mas vocês foram ídolos dessa geração, né? A geração 80 e tal. Vocês eram todas as meninas que queriam ser paquitas. É verdade. Vamos voltar aos anos 80, Sardinha. É, é, é. E o Sérgio, todo mundo queria ser o Sérgio. Agora, Andréia, realmente ele agora tocou no assunto que todo mundo sonhava em ser paquita. É verdade. O que você viu daquelas meninas que iam fazer teste e ficavam desesperadas? Porque o Brasil queria ser paquita. Aqui tinha cabelo preto, com cabelo novo. As meninas pintavam, né? Tinha 5 mil meninas pra fazer teste pra paquita. quando a Marlene abriu o concurso. 5 mil garotas. É aquela coisa que a gente tava falando, né? Não tinha celular, não tinha internet. Quer dizer, era um boca a boca, era falando na televisão só. Uma espécie de loucura, né? E como é que eram os testes? Cara, teste de dança, teste de vídeo, falando e teste no show. Quando a Marlene escolhia, levava pro show pra ver como é que ficava no palco. Como é que se sabia se portar. E vocês eram entrevistados, por exemplo, pra passar um teste desse, a paquita tinha que responder alguma coisa, tinha que gostar de criança. É, né? De preferência, gostar de criança. Mas como é que era? Não, não, não. Com certeza, mas, por exemplo, é que nem quando eu trouxe as minhas maladrinhas, né? Que eu fazia programa pra criança. A primeira coisa que a gente via era se ela realmente gostava de criança pra ser uma coisa verdadeira. Como é que eram os testes das paquitas? Não, era isso, era basicamente isso. Era teste de vídeo, se cantava, né? Porque gravava disco, então precisava cantar também. Basicamente isso, fotogênia, se sabia dançar. Só porque eram muito novinhas, né? Onze anos, doze anos, eram crianças, né? E as que não passavam choravam. Você via muita menina chorando lá? Muita, muita, muita. Terrível, terrível. E elas brigavam, vocês brigavam, teve, tinha briga ali no meio das paquetas? Porque muita mulher junto sabe que sempre dá uma confusão. E aí um monte de menina, como é que era? Cara, sabe que não? Não dava briga porque acho que a gente não tinha tempo pra brigar. A gente trabalhava tanto que não tinha tempo pra brigar. E medo da Marlene. É, medo da Marlene, Marlene. Imagina. Eu me lembro de uma mistura de... Outra vez eu fui no programa do Amaury Jr. Ele perguntou, Sérgio Malano, defina a Marlene Márcio. Eu falei, Marlene Márcio é uma mistura de Lampião e Capitão Nascimento. Para. Mas não é verdade, bicha? Ela era muito brava mesmo. Ela era brava. Depois ela não guardava a cor, né? Ela dava aquele esporro todo e depois esquecia. Eu acho que a Marlene sabia quem era de verdade, quem era de mentira também, né? Tinha muito isso, assim. Ela sabia em quem ela podia confiar. E tinha umas pessoas que ela não podia nem olhar, né? Qual foi o meu esporro que você já tomou da Marlene que eu se lembro? Porque todo mundo tem uma lembrança. Eu tenho o meu esporro. Eu não tô... Assim, eu tomei muito esporro já. Eu já fui suspensa de um show. Por quê? Porque eu respondi o Bery. O Bery, coreógrafo. Você é coreógrafo. É. Aí eu respondi ele alguma coisa num ensaio. Eu respondi mal, não sei o que. Ela ficou peda-vinda, me suspendeu. Eu não fui pro show. Fui suspensa. Abaixa um pouquinho teu microfone pra o seu rostinho aparecer mais. Né? Ele faleceu há pouco tempo. É, o Bery faleceu há pouco tempo. É, o Bery faleceu. Faleceu o Bery? É. O Bery era o coreógrafo. É, faleceu. Então, cabeludo, né? Gente boa pra caramba, bicho. E você respondeu ele e pô, foi vetada. Pô, fui vetada. Fui vetada e fiquei suspensa um final de semana inteiro. Não fui fazer show. Fiquei em casa chorando. Agora, a André também é jornalista, Sérgio. Não sei se sabe, formada. É, e trabalhou muitos anos também com a Xuxa, né? Nos programas dela, entrevistando, não foi? É, eu fiz, eu, na verdade, foi o seguinte, quando eu me separei, que eu voltei de Brasília, a Marlene me chamou pra trabalhar com ela de novo, na produção. E eu comecei a trabalhar com ela na produção do programa, porque, na verdade, eu era cria dela, então eu sabia de tudo que acontecia lá dentro. E aí, ela perguntou pra mim, você vai fazer uma faculdade? Ela nem perguntou, ela ordenou. Eu falei, Marlene, faculdade, você vai fazer. Eu falei, mas eu não tenho grana agora pra fazer faculdade. Ela, eu vou pagar a faculdade, a Globo vai te contratar e vai terminar de pagar a sua faculdade, eu quero você formada aqui dentro. Eu falei, beleza. Aí, comecei a fazer faculdade de cinema, comecei a trabalhar com ela como repórter, e aí, no meio desse percurso, eu troquei a faculdade pra comunicação e me formei em comunicação. E trabalhei muito tempo com ela como repórter do Planeta Xuxa. Eu lembro disso. Foi muito bom. Ana Maria Braga também, você fez algumas matérias, né? É, fiz matérias pra Ana e também... E os trabalhos de atriz continuaram, né? Como é que foi? Fala aí. Ô Rabelo, o Instagram da Andréia, qual é o teu Instagram da Andréia? Veiga Andréia. Arroba Veiga Andréia. Arroba Veiga Andréia. Arroba Veiga Andréia. Bota aqui pra mim, por favor. Nós vamos ler umas coisas que ela bota, bicho. Ela é muito louca, brother. Arroba Veiga Andréia. Ela bota os bagulhos, bicho, que você morre de rir. É, tá aqui um monte, cara. Leia, leia os aí, velho. O que é que é isso? Leia, leia. Leia, leia. Tu tá enxergando legal. Não seja igual ao pombo, que tem asas, mas prefere ficar na rua esperando ser atropelado. Seja igual a barata, que ninguém dá nada e ela vai lá e voa. Tá vendo? Que porra é essa? Frase do dia. Pensamento motivacional. Traduz pra gente. Não é um pensamento motivacional do dia. Você quer ser um pombo ou uma barata? Você escolhe. E essa aqui, essa aqui, boa também. Terceira idade é uma merda mesmo. O trabalho já não dá mais prazer e o prazer dá muito trabalho. Essa é boa. Essa é verdade, não concorda? Não concorda? Você, hoje em dia, quando me chamam pra ir pra uma festa, primeira coisa que eu pergunto, tem lugar pra sentar? Porque a gente não aguenta mais pra uma festa ficar em pé a noite inteira, não é não? Eu aguento, você... Você não nem a festa você vai mais, né? Não, eu vou em festa, eu danço, meu irmão, eu faço iéé, faço luglu, não tem esse negócio não, cara. Ah, não, eu tô idosa, amigo. Eu já tô, não. Bota lá pra ler ali, lê, lê algumas frases do teu Instagram aí. Essa aqui é muito boa. Lê aí, você lê, porque ela bota, lê aí pra gente dar uma interpretada aqui, ver como é que é o bagulho. Escolhe uma... Ah, você troca o príncipe encantado pelo lobo mau. O quê? Ah, você troca o príncipe encantado pelo lobo mau. Melhor, né? Porque todo mundo sonha com o príncipe encantado. Ah, bom, que príncipe encantado existe? Só você, né, Serginho? Pois é, mãe. E assim mesmo, tá meio passado, já não rola mais, né? Escolacha, fantasia, lê, vai ficar lá. Por exemplo, isso aqui. Se as pessoas falassem somente o necessário, o WhatsApp não tinha se preocupado em acelerar os áudios. Não é não? É uma verdade. É uma profundidade, eu souber. É uma verdade. Olha, isso aqui também acontece muito. A mulher do fulano morreu faz um ano e ele já tá com outra. Amigo, tem gente que tá com a outra e a mulher nem morreu, amigo. Aí, também, isso é verdade, né? Isso é muito boa, hein, Rabelo? Demais, demais. Puta, mãe. Isso é muito boa, hein, Rabelo? É, pois é, cara. Tem várias coisas. Seu Instagram. O fulano que a América comentou hoje, que você botou, que porra, é foda-se, eu sei que é lá. É, quem não sabe mais, se come chocolate, se não sabe... Ah, é da Páscoa. É, deixa eu ver se eu acho. A Páscoa passou, mas é recente. É, era da... Peraí, deixa eu ver. Tu meteu uma boa aí, tu meteu uma boa, porque ela até falou, porra, essa é muito boa. É os cabelos andando, né? Essa daqui, essa daqui, essa daqui. Misturaram a porra toda, anteciparam tanto feriado que eu não sei nem mais qual é a semana pra comer o peixe, o dia de comer o chocolate, o dia de soltar os fogos pra São Jorge e quando eu vou enforcar o Tiradentes. Na dúvida, eu vou pendurar o pisca-pisca de Natal na varanda e que se fosse. Mas é isso, cara, é isso. É verdade. É boa demais. E você fica vendo, você fica botando, como é que é, Arroba Andréa? Cara, vou te falar, é, Arroba Veiga Andréa. É um trabalho de pesquisa fodido, Serginho. Porque é 24 horas por dia pensando em merda e procurando merda pra postar. Qual foi a maior postagem que você já botou aqui, que você falou, porra, essa foi em cheio que, você lembra aqui? Putz, eu não sei, porque tem tantas, cara, tem tantas. Eu sei assim, quando eu posto alguma coisa sobre política, eu perco mil seguidores. Quando eu posto alguma coisa, sei lá, de homem, alguma coisa de sacanagem, aí eu ganho. E uma coisa que também dá muito seguidor é você postar coisas do passado, tipo anos 80, saudosismo, sabe? As pessoas adoram. Pessoal gosta. É, mas a comédia vai mais, assim. É, o humor sempre pega na veia, né? E eu comecei a fazer esse tipo, porque o meu Instagram não era voltado pra isso, você lembra? É verdade, eu lembro. Eu comecei a fazer isso durante a pandemia, porque eu achei que as pessoas estavam carentes dessa coisa de humor, tava todo mundo trancado dentro de casa, preocupado com doença, né, assim. É, foi verdade. E aí eu comecei a botar coisa do humor, comecei a botar... Cara, aí a coisa começou a bombar, assim, num grau, tipo, master, assim. E como é que foi a tua pandemia? Você ficou sozinha? Você tinha um namoradinho pra jogar um ia-iã? Não, não. Eu peguei Covid, né, da primeira leva lá, que não tinha nem vacina, nem nada. Peguei do meu filho, que tava sintomático. Fiquei em casa, trancada com ele, não tinha ninguém. Trancada? E o que você levou dessa pandemia que, graças a Deus, já tá, né, acabando, né? Graças a Deus, já é o índice de... Tomara. Graças a Deus. Qual foi a lição que você teve disso aí? Serginho, sabe qual foi a maior lição que eu tomei dessa pandemia? É o seguinte, eu perdi grandes amigos. Inclusive o Eduardo Galvão, que era meu irmão. Com certeza. Eu acho que a vida é breve. Eu acho que a gente perde muito tempo, sabe, assim. Então, eu acho, assim, hoje em dia eu falo o que eu tenho vontade de falar. Se eu tenho vontade de ficar com uma pessoa, eu falo, eu quero ficar com você. Se eu tenho vontade de dizer, eu não gosto de você, eu falo, sabe, assim. Eu tô muito, assim, a brevidade da vida... Porque amanhã eu não sei se tô vivo ou não. É verdade. Sabe, a gente guarda um dinheiro que a gente não sabe nem se a gente vai gastar. É verdade. É verdade. Deixa de ter as coisas. Ah, não, eu vou guardar isso pro futuro porque não sei o que pode acontecer. E aí? É verdade. Se não chegar. Sabe qual foi o meu papo com o Galvão? No CTI, ele tava no CTI, ele ligou pra mim. A gente tava falando porque a gente pegou na mesma época junto. Só que eu tive um desenrolar, ele outro. A preocupação dele era que ele tinha mais três meses de grana pra viver e não tinha nenhum salário, nenhum emprego em vista. Ele falou, pô, preciso sair logo daqui porque, pô, só tenho grana pra viver mais três meses. Não viveu mais três dias. Então, bicho, a vida é breve. Vivam a vida porque a gente não sabe amanhã. É verdade. Todo mundo, eu acho que todo mundo, mais ou menos, pensa igual a você, sacou? Eu também penso exatamente assim. Não, Sérginho, tem gente que não pensa assim, não, sabe? Eu acho que tem gente que não. Eu acho, eu acho. Eu acho que tem gente que não entendeu nada nessa pandemia, cara. É, eu também acho que tem gente que também não compreendeu a mensagem divina que foi essa... Pra gente se amar mais, pra gente se olhar mais, pra gente se cuidar mais. Olhar mais com o próximo, sabe? Se se importar e saber que você pode ir assim, ó, pá, num... E vai mesmo, vai. E saber que, na verdade, cara, se as pessoas se conscientizassem disso, que as pessoas... Ninguém é melhor do que ninguém em nada. Você pode viver, de repente, de uma forma mais confortável. Porque você tem mais dinheiro, você, né, você, de repente, tem... Você pode ter uma casa melhor, mais confortável, um carro mais confortável. Mas, meu irmão, o tal do vírus não escolhe quem ele vai pegar. Ah, você tem uma propriedade, você tem muito dinheiro no banco. Porra nenhuma. Pega quem quiser. Você vê nosso queridíssimo, Paulo Gustavo, que tava no auge da carreira dele. No auge da carreira dele. Com filhos, com família, com tudo, cara. Porra, feliz da vida, cheio do dinheiro, porque, porra, explodiu. Meu irmão, não tem a quem escolher. Não tem. Não tem. Leva a pessoa. Então, as pessoas têm que se entender que ninguém é melhor que ninguém. Nem a roupa, quando você vai, é você que escolhe. Porra, Deus. É que as pessoas não entendem isso, né, bicho? Então, as pessoas massacram as pessoas. As pessoas querem fazer sucesso, tirando o sucesso dos outros. A pessoa quer fazer, acha que vai ser, puxa vida, tem que arrancar a pessoa na escada do sucesso, tira de cima, bota pra baixo, porque eu vou subir. Então, as pessoas não se tocaram disso, não, brother. Que, porra, aqui ninguém é melhor que ninguém quer. Mas vão se tocar na marra, amor. Tenho que lhe dizer isso. A lei do retorno está aí. É, a vida é muito clara, né? A que se faz, a que se paga. É, a que se faz, a que se paga, amor. Falando em que a lei do retorno está aí, vamos voltar lá pro nosso início, na nossa conversa, que o Rabelo... Não, para. Acho que a gente pode até finalizar essa conversa, né, já deu, né? Que, Rabelo, a lei do retorno está aí. Você, sexta-feira, você pediu ali casamento e na segunda-feira mandou um e-mail terminando com ela. Não, não é assim. A lei do retorno está aí. Você, com certeza, será maltratado por alguma mulher do futuro, que você vai se apaixonar e ela vai te prometer algo e não vai cumprir. Você vai ficar pensando na vida. Alguma coisa a falar sobre esse assunto? Eu mereço. Vou falar o quê, né? Quem não pegou a nossa conversa aqui no início, porque no início a gente abriu o negócio, porque o Rabelo e o André já namoraram durante três anos e nós ficamos daqui abrindo aqui a parada brincando bastante, porque de repente a pessoa pega a entrevista no meio do caminho e não está entendendo. E o Rabelo, numa sexta-feira, andando na rua, falou, quer casar comigo e na segunda-feira mandou um e-mail e falou assim, eu não quero mais ficar com você. Então, porra, a gente botou essa aqui em pauta. Então foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. Isso foi só uma brincadeira. Mas o André é o seguinte, todo convidado que vem aqui tem direito a fazer duas perguntas. Uma para mim é para o Rabelo. Mas antes de fazer essa pergunta, nós fazemos sempre uma pergunta para o nosso convidado. A pergunta é a seguinte, se você pudesse trazer para a Terra novamente, para este planeta, pessoas que já se foram, você pode trazer uma pessoa da sua família, um amigo teu ou uma amiga, uma celebridade, que já se foi, e um cantor ou uma cantora ou uma banda que você gostaria de assistir no show. Quem seriam essas pessoas? Podem ser várias ou pode ser uma só? Não, uma pessoa. Eduardo Galvão. Eduardo Galvão seria o amigo que você perdeu se você tivesse o poder de voltar ao mundo. Traria ele. O parente. Minha avó. Sua vovó? É. Você era muito agarrada a sua vovó. Mãe do meu pai. Mãe do meu papai. Quem seria a celebridade que já foi embora, que você gostaria que voltasse a esse mundo por alguma função que teve aqui nesse mundo, que você gostaria de falar assim, puxa, essa pessoa mereceria estar novamente aqui, papapá, quem seria essa? Ayrton Senna. Ayrton Senna, puxa, tu mandou bem. Você assistia às corridas, você gostava, você torcia? Convivi com ele, bastante tempo. Tu conheceu bastante ele, por causa das chuvas e tal, você conviveu. E como é que você definiria ayrton Senna, você que conviveu com ele? Como é que você definiria ayrton Senna? Em que sentido? Como assim? No sentido que você... Cara, ele era uma pessoa muito simples, batia todos os carros da Xuxa no Dila. Mentira, batia? Não, ele não sabia dirigir devagar, só dirigia rápido. Ah, aí é um perigo. Cara, ele era muito gente boa, era muito amoroso com ela, e era um campeão, né? Era uma figura iluminada, né? Ele era muito tímido, lembra que ele era muito tímido? Muito tímido. Ele era muito tímido, mas ele tinha um brilho muito forte, né? Era um casal maravilhoso. É verdade, é verdade. E quem seria o cantor ou a cantora, ou uma banda que falasse assim, puxa, eu queria ter visto esse show, eu não vi, então essa pessoa teria que voltar ao mundo pra fazer um show que eu iria lá assistir. Acho que eu traria a Elis Regina de volta. Todo mundo fala Elis Regina, engraçado. Ela foi fantástica. Várias pessoas já aqui no Papagaio Falante falaram Elis Regina. É, mas é incrível, né? Uma vida muito curta, né? Eu não tive a oportunidade de vê-la no palco, né? No palco, não. E o que mais que você queria saber? Não, são essas quatro pessoas. A Elis Regina, todo mundo fala. Você também é fã da Elis Regina? Sou fã, sou fã. Você que gosta de cantar, você? Eu adoro, ela tem canções, assim, ela era uma intérprete com uma qualidade vocal única, assim, que a gente não encontrou ainda uma cantora que chegasse no nível dela. Temos grandes cantoras, Maria Britânia, temos... Dá uma palhinha do sucesso dele, você que gosta de cantar. Dá uma palhinha de um grande sucesso dela. Tem vários. Caia a tarde feito um viaduto, e o bêbado trajando luto, me lembrou Carlitos, a lua tal qual a dona de um bortel, pedia cada estrela guia um brilho de aluguel. Viu? Ah, garota! Ô, Andréia, pra terminar a nossa entrevista, essa voz do Rabelo, quando vocês eram namorados... Senhor, socorro! Ele sussurrava na tua orelha, assim... Como é que você sussurrava na orelha dela, Rabelo? O que você fazia? Pega um copo d'água. Mentira! Mentira! É porque ele tem um vozerão, né, Carlitos? Acordando, então, uma turma. Amor, amor, hoje, amor. Andréia, você tem direito, estamos chegando aqui no final da nossa entrevista, infelizmente, porque depois a gente tem que terminar, você tem direito a fazer duas perguntas. Agora, preste atenção, você pode perguntar o que você quiser, e nós vamos ter que responder a sua pergunta. O que você quiser. É o seu momento agora. Você foi casada, namorou, três anos desse vagabundo. Estou me preparando para me levantar, mas não tem nada a ver. Mas você pergunta se você quiser. Se você quiser agora lavar uma roupa suja, pode lavar. Eu vou te fazer uma pergunta. Boa. Quem você não traria para alguém que já faleceu que você não traria de volta? Ou cantor, ou celebridade, ou... Quem você não traria? Quem não traria? O Hitler? Boa! Esse jamais eu traria aqui. Ou melhor, até eu gostaria de que ele viesse aqui para dar uma surra nele, bicho. Teria o prazer de dar uma surra nesse rito safado, esse vagabundo que matou tanta gente inocente. É verdade. É verdade. Muito boa, Sérgio. Mas é mesmo, eu estava vendo a história ali outro dia, meu irmão. Pô, tá louco. Tá louco. Agora para o Rabelo, deixa eu ver. Faz uma beijo, faz uma beijo. Pergunta por que ele brilhou aquela... Se você tivesse que voltar com uma das suas ex... Se você tivesse que voltar com uma das suas ex... Qual ex você voltaria? Boa, André! Tem que responder. Tem que responder. Tem que responder. Com você, André. Aê! Aê! Teve happy ending. Acrescenta mais uma. Por que ele broxou naquela noite? Isso aí. André, divulga sua rede social para todos os nossos queridos homens. Ó, se inscreva no canal. Pessoal, muita gente assiste a gente e às vezes não se inscreve no canal. Pois é. Pessoal, se inscreva no canal. E ativa o sininho para saber quando vocês estiverem lá. Ativa o sininho aí para ter notificação de que quando a gente vai ir para uma coisa nova. A sua rede é... Eu estou no Veiga Andréia no Instagram, no Andréia Veiga no TikTok e o que mais? É, Facebook, é tudo Andréia Veiga, Veiga Andréia, se não é um é outro. Andréia, se você tivesse que falar um muito obrigado por uma pessoa que você de repente se esqueceu de falar. Falou, puxa vida, eu tenho oportunidade de falar agora um muito obrigado. Para quem você diria um muito obrigado? Muito obrigado para Deus, né? Porque se a gente, se não fosse ele, nós não estaríamos aqui. Mas se não fosse Deus, Deus a gente sabe que a gente fala muito obrigado sempre. Eu digo uma pessoa que passou pela sua vida e foi importante... Muito obrigado, Rabirão. Eu estou falando de outro assunto, eu estou falando de uma coisa séria. Mas eu também falei de Deus, você falou que não era sério. Tu vai dar muito obrigado ao Rabirão que o dia sexta-feira a gente fez um casamento e na segunda-feira mandou um e-mail terminando. E você acha que eu não aprendi com ele? Toma! O que é isso? Agora para o homem entrar na minha vida, meu amor, não tem que mandar nudes, não. Tem que mandar a caixa do remédio que está tomando, entendeu? Receita médica para saber se eu vou encarar ou não. Tu está solteira? Solteira. No Rio de Janeiro. Então se alguém estiver nos vendo agora, qual seria a característica dessa pessoa para de repente conquistar seu coração agora? De repente, tem muita gente nos assistindo agora. Que não seja geminiano, que tenha mais de 40 anos, que goste de cachorro, de filho, que eu tenho filho, que goste de viajar, goste de praia, de correr, de viajar, já falei, de comer, tomar vinho, saque, gin. Boa! E da família? Da família não precisa. Você falou uma coisa séria agora. Sexo. Sexo. Entre quatro paredes vale tudo? Vale tudo. Tudo. O que a pessoa tem que falar no seu ouvido para que te deixe excitada? Só bota a língua, já está bom. Só bota a língua. Sérgio, beijo, tchau. Tchau, 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 tchau. Valeu, galera. Essa foi a minha vida. Papagão falante. Olha aí, ó. Hoje, quinta-feira, vamos ter quinta-feira. Quem é? Humberto Martins, é isso? Tô tinha, merece. Hein? Humberto Martins. Humberto Martins. E Totia Meirelles. Não, não. Totia Meirelles vai vir na terça-feira que vem. Isso. Quinta-feira, nosso grande galã. E olha, eu quero convidar vocês para conhecer um lugar maravilhoso. Qual? Chamado, chamado... Deville. Deville. Fica... Rabelo, fica em cima do... Voltei. Nacional, ó. Eu quero... Vou te prometer uma Telecena. Eu quero... Agora, na Telecena, você pode... Você pode comprar pelo aplicativo. Hum... Você faz o aplicativo da Telecena, não é? Tem um aplicativo. O aplicativo da Telecena agora. Você compra a Telecena por 15 reais pelo... Como é que é o nome? Aquele... Pelo aplicativo. Pelo app aqui. Não, eu sei mais. O app do aplicativo. Ah, você compra pelo QR Code. Pelo QR Code. Boa tarde. Mais de um bilhão em prêmios já investiram na Telecena. Mais de um milhão e meio de pessoas já... Então, quero a minha Telecena. Vou sair daqui. Você tem uma Telecena no bolso aí. Agora, fala assim, ó. Supermarket. Supermarket. Sempre tem um lugar perto da sua casa. Supermarket. Como é que é? É preço. De novo? É perto. É supermarket. Fala assim, é preço. É perto. Não, eu vou fazer. Você vai me dar um vale-compo? Claro que eu vou dar um vale-compo. Supermarket. E eu quero também o negócio do leite magnésio. E olha, eu vou te convidar pra lá. Eu quero tudo. Eu vou te convidar pra lá no Deville. Deville é um restaurante maravilhoso. Eu conheço. Eu quero fazer show lá no Deville. É no 30º andar do Hotel Nacional. Olha só. É lá em cima. É lindo. Uma vista maravilhosa. E tem rodada dupla de drink, sabia? Tem, né? Tem. Olha lá. O chefe de cozinha... Irmão, sem brincadeira. Você chega lá de tarde. Vamos lá, vamos lá. No Deville. Vamos lá no Hotel Nacional. É no 30º andar. A vista maravilhosa, cara. É uma coisa sem absurda. Você fica ali, você fica encantado pelaquela vista. Então, você tá convidado. Vamos lá. Eu quero ver, hein? Vamos lá tomar um vinho e vamos lá comer um camarão delicioso lá. Pessoal, se inscreva no canal. Não deixe de se inscrever. Eu vou estar sábado, eu vou estar no Teatro Renaissance, com o meu show O Malandro na Quarentena. Você é o meu convidado. Se quiser já garantir seu ingresso, olha o ingresso. Entra lá, olha o seu ingresso e você vai ver o Serginho Malandro às 23 horas, sabadão, Teatro Renaissance, no São Paulo. Estamos continuando com o nosso show, porque todo mundo quer ver o Serginho Malandro. Muita gente não conseguiu ver. Então, nós estamos fazendo lá no Teatro Renaissance. Você tá com a peça, né, cara? Eu peço um casamento feliz lá no Teatro UOL, lá no Shopping Pátios de Anópolis, toda sexta, sábado e domingo. Ingressos lá no site do Teatro UOL. Pode entrar lá, melhor comédia em cartaz de São Paulo. Que ironia o nome dessa peça, né, Serginho? Um casamento feliz. Um casamento feliz, né? Beijinho, beijinho. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Valeu, papagaio falante. Dessa e quinta, 20 horas. Obrigado. Gluglu, 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 gluglu.